No início da noite da última quinta-feira, uma família foi vítima de assaltantes que de arma em punho anunciaram um roubo e agrediram o proprietário da residência, a Coronhada, e depois trancaram todas as vítimas em um banheiro da casa e em seguida fugiram. Do local, os bandidos levaram documentos, aproximadamente R$ 1.500 em dinheiro, celulares e joias da família. Os suspeitos estavam em uma motocicleta e imediatamente entraram aqui pelo quintal e deixaram o veículo estacionado ao lado deste caminhão. A mulher, vítima também do assalto, disse que estava toda a família assistindo televisão. Ela chegou a ver quando deixaram a motocicleta aqui e os dois suspeitos desceram rápido do veículo e agachados foram em direção à sala da residência. Foi quando todos foram abordados, já que um dos suspeitos estava de arma em punho. Na hora do ocorrido, a filha do casal chegou a enviar uma mensagem para um amigo informando sobre o assalto. E este amigo ligou para a polícia, mas não foi possível a polícia chegar a tempo. Nós já estávamos recuídos, umas seis e meia mais ou menos. Você andava no sofá lá, quando você pensa que não foi abortado, de uma vez assim. Aí pronto, aí já vieram por cima de mim, dinheiro, dinheiro, cordão. Aí o que eu tinha fui dando. Aí eu achava que eu tinha dinheiro guardado. Aí eu falei que não tinha, deram uma colher na minha cabeça. Você está vendo aqui que está tudo monteado já também, na hora de socorrido. Na hora não, trancaram nós dentro do banheiro. Depois de tudo, levou tudo. Aí trancou nós dentro do banheiro. Fiquemos em três lá, trancados dentro do banheiro. Eu, a mulher e a menina. E a outra menina, dormindo lá no sofá lá, nem viu na cama. Ela nem viu. Aí tá. Aí fiquemos lá uma meia hora tentando quebrar a porta do banheiro, mas eu não tinha como fazer força, porque quando eu pegava assim, o sangue espirrava para cima, para todo lado. Deve ter perdido uns três litros de sangue lá, ou mais lá, só dentro do banheiro. Até conseguimos arrancar uma ripa. E arrancou a ripa do banheiro, aí conseguimos quebrar e nós saímos. Aí batemos, batemos os vizinhos. É muito fechado ali, né? Aí, foi onde nós veio para frente aí, pediu socorro. Aí levou nós para o hospital, levou eu no caso, né? Após as vítimas saírem do banheiro, vizinhos chamaram a polícia militar que compareceu ao local para registro dos fatos. Mas nenhum suspeito foi preso. Uma jaqueta usada por um dos assaltantes foi deixada em um sofá da residência.